Docorreu nas piscinas municipais de Bragança um torneio internacional de natação que já se realiza há cerca de uma década. Com a participação de 11 equipas, sendo duas delas espanholas, o torneio procura reunir os atletas, dando a oportunidade de mostrarem as suas habilidades no desporto. O torneio de natação internacional Cidade de Bragança, realizado anualmente, este ano contamos com 11 equipas e duas equipas de espanhóis. As equipas de Espanha, o que tem acontecido sempre, nesta altura em Espanha também há muitas provas, assim como em Portugal, e é o que conseguimos melhor. Uma das equipas trouxe 30 atletas e outra trouxe 24, o que já é muito bom. A prova dos cadetes, que são os mais jovens, é uma prova extra em que eles nadam no intervalo das provas, porque não conta para a classificação coletiva. Desde os mais pequenos com apenas 6 anos, aos jovens com 18 anos, as piscinas reuniram 172 atletas. Um balanço positivo desta prova, que sebrou as expectativas dos organizadores. O balanço é muito positivo, tivemos 11 equipas a participar, 172 nadadores, o que é um recorde de participação aqui no torneio internacional Cidade de Bragança. Tivemos duas equipas espanholas, é o único torneio internacional que nós organizámos na nossa associação. O balanço é extremamente positivo, bons resultados, muita gente a nadar, estamos muito satisfeitos. A natação é um desporto que requer muito treino e dedicação. Os atletas empenham-se ao longo do ano para obter uma boa classificação nas competições. Está a ser um torneio interessante, tem várias equipas aqui presentes que conseguem mostrar a nossa capacidade para competir com elas. E tu és de cá de Bragança? Sou. E há como é que fazes natação? 10 anos. Qual é o estilo que vais nadar hoje? Vou nadar sem mariposa e 200 estilos. Estou, nos treinos difíceis, mas valeu a pena. Para o ano, o torneio já tem data marcada, mas desta vez com as provas a serem realizadas durante o dia inteiro. Estou, nos treinos difíceis, mas valeu a pena.